Ah, João, eu que liguei. Agora fui eu que liguei, ué. Me desculpe! Eu que é o adulto! Nossa. Opa, opa, opa. Quantos dias faltam pra gente viajar com as crianças? 15. Fazia muito tempo que a gente não visitava a vovó. Vocês vão amar a casa da vovó. Nem lembravamos dela direito. Isso são horas, Marina. E ela era bem diferente do que a gente lembrava. Qual Wi-Fi? Não temos Wi-Fi. Tudo junto. Essa casa é gigante. Primeira regra. As canas já estão decididas. É por ordem de idade. A gente mesmo se decide aqui, tá? Não precisa se preocupar. Eu não estou preocupada. Só estou decidindo. Cadeira número um. Cadeira número dois. Cadeira número três. Vocês não acharam a vovó muito chata? Vó? Eu tô ocupada. E aos poucos fomos descobrindo que não sabíamos tudo sobre ela. A gente quer discutir todas as regras dessa casa. Tá vendo? Acorda, tá vendo? Você sabe que eu conheci uma menina bem parecida com você? João. A vovó é ninja. Da hora. Como é que vocês entraram aqui, gente? Vó, ensina a gente essa ninja. Eu vou ensinar a lutar, sim, mas pra sua autodefesa. Isso aí. Quanto mais coisas descobrimos sobre ela... Mas é mamãe. Por que ela nunca mais trouxe a gente aqui? Minha comunicação com a sua mãe sempre foi muito difícil. Mas também a gente aprendia sobre nós mesmos. Aquela pipa tá vindo da fazenda da velha boladona. Perdeu a pipa que eu te fiz com o maior carinho. Tu vai ter que conversar com essa mulher. Mete o pé! Vou nada. O menino vai ficar sem bola? Vai ficar sem pipa? Deixa que eu resolvo do meu jeito. Eu acho que eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu tô preocupada. Preocupada ou com medo? É do medo que pode nascer a coragem. Vixe Maria! Vocês são muito importantes pra mim.